Oi MC Gordo na disposição, que fecha com o bonde junto com os irmãos Para, 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 não, não, solta essa porra DJ Boy Oi MC Gordo na disposição, que fecha com o bonde junto com os irmãos Irmão é bolado, é guerreiro de fé, vem que a moda agora é E o HK que posta o 40 pra cima dos gramas, eles não aguentam fechamos o caçu O bonde é forte, mas se tu bater, a gente desplode Pode ir pra onda, ou tá só vir pras quebradas que cola com nós Na mesma entregada, se liga no papo que eu vou te falar A VN bolado, é nóis que tá, o bonde é ativo, a que nunca falha Na humildade, junto com os metralha, se liga e escuta Na união, quando eu não sobe, só para os irmãos Que cola na grade, nos pancadão, se faixa com o bonde na minha contenção E se liga, titi, juninho, o fio, o B, sua rap, então vem um bruninho Pé na rodanha e também um tato, um mano distante, segura, saú Metralha nas pistas, já se uniu, como o bonde, soltaram os puzil Oi para os parceiros da rua, limão, se faixa com nóis Se liga então, mas não sabe entrar É comédia, tenta bater, se vira no título Os moleque, esse mês de nota de caô Entraram de madruga, o bonde formou Tem uns parceiros que eu vou citar Que cola com nóis pra representar Sempre alerta, o ligeiro nos corre Mas qualquer coisa já puxa o ponto Salve CVN, a ilusão Só chapa quente, fecha com a limão E lá em cima eu vou falar dos moleque bolado Chega pra somar Vem o Rocco, o Tite, daí O Lê, o Ju e também o Sergin A lá o Igor e o Mano Naldo Oi DJ Boy, eu já chego a bolar Oi MC Goro na disposição E que fecha com o bonde, junto com os irmão Irmão é bolado e guerreiro de fé Oi vem que a moda agora é Fuzil HK e ponto 40 pra cima dos verbos Eles não aguentam, fechamos com a sua O bonde é forte, mas se tu bater A gente explode Segura essa porra DJ Boy, nós que tá caralho Tchau